Como você pode ver, aqui atrás de mim, eu tenho premiações de praticamente todas as plataformas que existem no Brasil. Se você quer entender que estratégia é essa que eu uso para vender todos os dias, se você quer parar de perder tempo, quer parar de ficar pulando de galho em galho, então vem comigo, porque eu acabei de liberar um vídeo de apenas 15 minutos, onde eu te explico detalhadamente que estratégia é essa e como que você pode começar a aplicar ela a partir de hoje para vender qualquer produto que você quiser, totalmente no automático, e ainda sem precisar aparecer, sem precisar produzir conteúdo e sem precisar te falar com ninguém. Então clica no botão aqui embaixo e vem comigo. Você acha que isso segmenta direitinho? Segmenta muito bem. É impressionante como segmenta. Eu ia até perguntar para você, tipo, essa ideia de VSL que a gente já havia comentado, tipo, várias VSLs, como que uma pessoa vai fazer várias VSL para conversar com vários perfis de pessoas, se, sei lá, e colocar essa personalidade assim, tipo, na hora de eu descrever a conta. É que isso não vai virar pitch, isso é contexto, tá? Então, porque, por exemplo, vai, a pessoa vai lá no meu Instagram, começa a me seguir, ela vai começar a me seguir pelo meu conteúdo. Mas não é que eu vou colocar na minha linha editorial que eu vou mostrar a minha família e tal, mas ela vai ver alguma coisa. Só que o grande ponto é, na hora que eu estou fazendo o meu pitch de vendas, eu falo o seguinte, olha, eu vou ensinar uma estratégia para vocês, que é uma estratégia de sete dias. Essa estratégia é dividida em três etapas. A primeira etapa você pode fazer com mais ou menos uma ou duas horas por dia. Por quê? Porque eu uso essa estratégia, eu faço aulas pela manhã, né? Porque a minha filha estuda às oito horas. Então, eu vou deixar a minha filha na escola, faço a aula de nove às onze e vou buscar a minha filha meio-dia na escola. Então, eu crio uma rotina que se encaixe com a minha rotina em casa. Na hora que eu estudo nesse exemplo, eu estou fazendo esse tipo de segmentação. Só que agora vamos para uma parte mais técnica, né? O modelo tradicional é anúncio VSL. O meu modelo é, eu chamo o lead aluno. O que é o lead aluno? Então, por exemplo, na plataforma eu posso colocar lá gratuito, certo? A pessoa pode consumir o material gratuito e ter acesso lá dentro do portal de membros. Então, eu posso colocar um checkout, ó, coloca o nome, e-mail, o telefone e recebe ali gratuitamente. Você convida ali a pessoa. Então, eu coloco muitas pessoas para consumir o meu material gratuito. Os meus conteúdos, as minhas aulas. Só que dentro de um ambiente, já como aluno. E o que que eu faço? Eu convido essas pessoas para algumas aulas durante a semana. E cada aula é uma VSL, porque é uma cópia. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Você vai lá, cria uma lista de e-mails falando, Olha, galera, na próxima quinta-feira eu vou fazer uma palestra sobre o assunto X. Aí você pode ficar lá, segunda, terça, quarta, quinta, convidando as pessoas. Na quinta-feira você entrega aquela palestra, faz o pitch. Acabou, algumas pessoas vão comprar, muitas não vão comprar. Você fala, na terça-feira eu vou continuar falando sobre esse assunto. O que a galera faz hoje, um lançamento só, de uma semana, eu faço isso na rotina. Faço várias aulas. O que eu recomendo é assim, ó. Se você fizer uma aula por semana, todas as semanas, durante um ano, você cria um negócio que pode faturar seis registros por mês. Porque você se concentra muito mais em quebrar as objeções daquele produto que já está sendo sempre ofertado. Não de ficar atrás de um público novo. É a mesma coisa. Toda semana a pessoa pode voltar aqui pra assistir um episódio novo. Por que as pessoas voltam pro episódio de vocês? Por que as pessoas voltam pra consumir o conteúdo? Porque elas sabem que tem coisa nova. Só que o problema é, a maioria dos produtores, eles não atrelam isso a uma estratégia de vendas. Então, na prática, eu tenho um produto que eu tenho mais de 150 cartas de vendas. Porque em três anos, eu fiz 150 aulas. E como é que as pessoas atrelariam isso na prática a uma estratégia de vendas? A ideia é da lista, né? Você construiu a lista, então você pode convidar essas pessoas pra participar dessa aula. Então, por exemplo, eu fiz uma mentoria recentemente, que eu falo exatamente disso, né? Dessa rotina. Então, como que eu fiz pra vender? Eu atraí a pessoa pra entrar na minha lista. Aí tem os meus livros, né? O livro que você leu. Eu tenho vários matérias. Só que qual que é a ordem? Antigamente, você atraía a pessoa por um material gratuito e tentava vender coisas baratinhas. Que chegou no Brasil como o Triple Wire. Que alguns chamam de front-end. Que é uma estratégia lá de 2014, 2013, nos Estados Unidos. Que agora muitas pessoas estão descobrindo. Na tela, você tá dizendo que não funciona? Funciona. Mas, hoje, é mais interessante que a pessoa te conheça. Você tente vender o seu produto de maior valor. E pra quem não comprar, você oferece esse produto de menor valor. Então, na prática, como que você coloca isso dentro de uma estratégia? A pessoa entrou na tua lista, você convida ela pra uma reunião oficial, pra uma palestra oficial. Você tendo a vender esse produto de maior valor. Ela não comprou duas, três, quatro horas que você fez. Você pode vender os outros produtos. Então, você tá me dizendo que dá pra fazer o contrário. Que a galera faz hoje. Exatamente, fazer o contrário. Olha, interessante. Muito interessante. Faça o teste. Faça o teste. Porque, às vezes, existem pessoas que elas não querem mais um curso de 50 reais. Elas querem uma mentoria de mil reais, por exemplo. De dois mil reais. Então, dê essa opção pra pessoa. E isso é o mais importante.